Eu vou ficar nesse vídeo aqui fazendo bigodinhos de gato Ou seja, vai ser difícil, né? Ficar falando, mas fazendo bigodinho de gato o tempo todo O sonho voltou pra Netflix Voltou, episódio surpresa, episódio 11 de Sandman Tinha lançado 11 episódios, mas de surpresa, surpresa, surpresa que acontecem na vida da gente Tipo, sonhos estranhos que acontecem na vida da gente Chegou o episódio 11 de Sandman Nosso vídeo tá atrasado, tá? Esse canal é meio maluco, a galera que trabalha com a gente é um pouco complicada Produtor complicado, produtor que atrasa pra colocar os vídeos A gente fez um vídeo com o Zod, lá do 3 Velhos Nerd Vídeo do Sandman, de 10 episódios, colocamos atrasado Esperamos agora o episódio 11, já que o sonhar voltou, voltou diferente O sonhar voltou com bigodinhos de gato na Netflix E duramos até que esse sai em tempo A Netflix tá achando que a GB lançou um episódio, duas histórias Duas histórias Igual o GB saia pra gente antigamente O GB comprava duas, três histórias Sonho de Mil Gatos e Calil Se Mil Gatos acreditarem num sonho, ele se realiza Se mil de vocês sonhando aí, o sonho se realiza Fala aí, fãzinho, fala aí, fãzinho Eu sou o Lex, então se inscreve aqui no canal A gente precisa só de mil Só mil se inscrevendo aqui Bom, vai ter 10 mil, vai ter 12 mil, vai ter 20 mil Escreve aqui, se inscreve Compartilha esse sonhar com teus amigos E aperta o sininho Aperta o sininho pra saber qual é a história nova de Sandman por aqui Sonho de Mil Gatos Desenho É desenho Os 10 primeiros episódios mostraram o que é o sonhar pra gente Lá o ator, eu não gostei muito do ator que fez o sonho Não gostei muito da cara dele Mas agora a Netflix mostra a cara dessa série Como é que ela vai ser pra gente? Vai ser de várias maneiras diferentes Pode ser desenho, pode ser stop motion Pode ser de várias maneiras diferentes Porque cada pessoa diferente sonha do jeito diferente Você vai ver o sonho de uma cara diferente de cada vez E é isso que eles fizeram Jogaram um episódio de desenho animado Aqui o sonho não aparece um ator que fez lá a série Aqui o sonho é um gato O rei dos sonhos Se os gatos tem um rei na noite, né? Que os gatos gostam de andar de noite É o rei dos gatos É o sonhar Vindo em desenho animado agora pra gente A Netflix tá achando que a Gibi Manda um episódio de uma hora e blau pra gente Com duas histórias Sonho de Mil Gatos e Calil O gato não vai aparecer na segunda história, né? Assiste o primeiro desenho Aí você fica pensando Eu tô vendo isso aqui O gato vai aparecer na segunda história Não, não vai aparecer Sonho de Mil Gatos é uma história só Um episódio inteiro E tá bugado Tá meio bugado Você clica lá na Netflix Quer parar no meio Tá assistindo o segundo episódio Ele volta pro gato de novo Volta pro gato de novo Tá no meio do segundo episódio Tá correndo ali Ele pra terminar Volta pro gato de novo Os sonhos moldam o mundo Os sonhos moldam o mundo Vai sonhar Você sonha com uma... Você conseguir mil pessoas Que sonham com a mesma maluquice Essa coisa vai acontecer Mais duas mil Mais três mil É um desenho interessante Violento Violento, tá? Morte de gatinhos Gatinhos morrendo ali no início Os sonhos dos gatos Antigamente Os gatos eram gigantes Nominavam a terra Os humanos serviam os gatos Jogando todo mundo pro alto Pra comida, né? Jogando pro alto ali Caçando os humanos Jogando pro alto pra comida A gata palestrante A gata é coach Vai correndo pelo mundo aí Falando pros gatos Se você sonhar Seu sonho se realiza Podia ser isso É engraçado É violento o episódio Engraçado também Os gatos conversam ali Uma coisa que ficou boa na animação Não colocar os bichos com boquinha falando Só tem o falar deles ali Eles conversando Como se fosse pensamentos Essa gata ali no sonho Conversa com o corpo Conversa com o gárgula ali No mundo real, né? No nosso mundo real A gatinha conversando com outro gato ali Alguns gatos conseguem conversar Termina a palestra da gata coach Gata palestrante ali Querendo entender sua ideia Olha só A gente conseguir sonhar A gente vai conseguir dominar o mundo Acabar com o domínio dos humanos Os humanos castrando os gatos Matando os filhotinhos dos gatos Domesticando, né? Os bichos querendo se vingar Domesticado dentro de casa Convencendo mil gatos Você resolve isso Resolve A gente cresce E vai, pum Devorar os humanos Os próprios gatos falam isso pra ela, né? Não tem rei Não tem Deus Quero ver quem vai conseguir mil gatos A fazer a mesma coisa no mundo Difícil convencer um Essa primeira história é rapidinha Caligari Que continua o episódio Netflix achando que é Gibi Se a gente tivesse lendo Gibi Era mais tranquilo Lendo Gibi é mais fácil Você vai afolher Não vou ler aqui a segunda história Não quero a terceira história Ali tá na tua mão Mas sério Num episódio isso Duas histórias Direção disso Louise Hopper E Risco Russo Louise Hopper já tinha trabalhado na série Lá os dez episódios E esse diretor aqui de animação É o cara que fez Andoni na Amazon É uma boa animação Te dá uma questão de apreensão Na cara dos gatos É interessante que não tem boquinha falando Violento, né? Violento Gatinho morrendo Jogando gatinho na água Violento Matando gatinho afogado Ganhou uma nota 8.8 Episódio com nota boa A gente devia estar mostrando Nosso Gibi autografado Pelo Dr. Neil Gaiman Escreveu essas histórias todas pra gente Que agora vai ser meio assim, tá? A gente pode não ter mais O ator bonitão Lá do sonhar aparecendo Aqui ele aparece como gato Contando que sonhos Moldam o mundo Mil pessoas Convencem mil camaradas Se mudam a ideia É isso que a gente faz aqui É isso que a gente faz aqui pra vocês Joga umas ideias malucas pra vocês Se inscreve aqui no canal Vídeos atrasados Nosso vídeo do cinema Dos dez episódios Vamos sair basicamente Essa semana agora Mas a gente fala da novidade Chegou agora de surpresa pra gente Sonho de mil gatos Se inscreve aqui no canal Compartilha com mil amigos E aperta o sininho Pra saber quanto tem Sandman de novo aqui A gente vai falar do Foo Fighters Do filme novo De terror do Foo Fighters Que é meio mais ou menos Não sei se eu vou falar de Kalil Talvez a gente fale bem Bem depois de Kalil Outro gibi que tá dentro do episódio Sonhos moldam o mundo Beijo pra vocês Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma